O que você falou? Como é que é? A paixão que esborrachou o coração do Porto. Ai, que nós não estamos dizendo assim, ah, né? Nossa, meu Deus! Estou equivocado, olha, estou... Mas tem um umbigo grande que você tem, né? Ah, você não viu da minha avó. Da minha avó parece um omelete que tem que são nove pessoas. Minha avó tem um umbigo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, fraco. Minha avó tem um umbigo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, vai, 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 vai-canecer... Eu sou do tipo que não gosta de casamento E tudo que eu faço eu falo é fingimento Eu pego o meu carro e começo a rodar Eu tenho mil garotas, uma em cada lugar Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar Me vejo um pouco lindo, logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola, eu sou mesmo assim Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Eu estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas vivem a brigar por mim Mas nem mesmo sei porque sou mal assim Mas eu gosto de garota, me engordia Eu gosto de beijar, depois então me manda E quando estou rodando e não tenho onde ir Fico até na dúvida, com qual vou sair Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Me chamam Lobo Mau, me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal me chamam louco mal, me chamam louco mal, eu sou tal, 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 tal. Ele não acredite que em cento? Ele não acredita, ele não acredita que deu bem as pampas. Que santo que é. São Remos. Olha, olha aí, vamos calar essa boca aí um pouquinho e assaiado. Se não, eu quero essas caras todas aí já. A minha não, pelo amor de Deus. A minha não, por favor, seu louco. Que negócio aí, por favor? Queda tua também, se tiver mais um filho aí, vai levar o pau. oi então chamando de patrulha, chamando de patrulha é, chamando de patrulha, sim, chamando de patrulha o que seu porco? fica aqui aqui porco não, vim! porco não, porco não por que que é porco não? o que que é então? lentãozinho eu te conheço de algum lugar é, a mim? é, conheço, o senhor te conhece? é capaz de ser da floresta, não seu louco? não, não é da floresta não não é da floresta do murubi também não e o outro é pra todo mundo gosta o que é que a gente tem que ficar o que vai ter que ficar bem no final de ação o que vai fazer o votar fogo a avalada de patroa ele é muito simpático o que ele mora eu moro no bairro da pimenta por quê? o bairro da pimenta que ele mora que bacana que vai no distinto só tem gente ardida nós achamos muito bonito muito bonito não é brácido essa aqui não essa aqui é uma coisa que você de algum lugar o senhor falou que como mas o senhor não me conhece não o senhor nunca me viu está me chamando de mentiroso eu chamando de mentiroso para começar a quebrar logo a casinha não quebrar a casinha mas a casinha eu não quero como é que a gente vai fazer sem casinha não vai fazer mais não vai fazer mais viu e vou arrebentar tudo agora e é com fogo não, 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 não faz isso não, não faz isso fala logo que você dá a faça da alegria assim não arrebenta nós três vou arrebentar tudo isso aqui essa aqui está meio dura mas vou arrebentar tudo e vai ser agora vou começar logo no soco é pena que o Jaime Bande não está aqui porque não estava a gente no senhor viu porque o Jaime Bande pode vir aqui e resolver isso a bolachada, a bolachada, a bolachada a bolachada, a bolachada, a bolachada agora vem a linha, agora é a linha agora é a linha, agora é a linha eu sei o que é que ela respondeu? ele quebrou a minha casinha a piada a piada que ele contou pra mim ホente, qual que foi a piada? o Homem do Rio o Homem do Rio ai chegou Elefante e falou o Homem do Rio quer que eu te dê uma carona? e o que ela respondeu? não, obrigado, meu caro já tá chegando essa não cai tá meio dura tá meio dura, mas não tem jeito esconde isso, esse cara americano tá uma truta bacana guarda, guarda não pode fumar no bosque não pode fumar no bosque eu conheço esse cara, tá vendo? a mim? o senhor não conhece o senhor pensa que conhece, mas não conhece eu conheço você da lugar e tem um minuto pra descobrir de onde é que eu conheço você porque senão eu vou quebrar os três aqui agora e também dá pra alegria eu vou falar pro senhor nós, nós nos conhecemos sim é que eu frequento a mesma escola que o seu, que o seu filho aquele pequenininho é, você conhece ele mesmo? conheço então como é o nome dele? meu nome é Pedro então, o seu nome é Pedro o filho dele só pode chamar Pedro II não, não, não ele não sabe de história ele não entende nada ele faz uma grande confusão tudo atrapalhado, não é não é, então eu vou começar a arrebentar tudo aqui mesmo você não consegue arrebentar? não, aqui não consigo vou arrebentar tudo tem olha olha a eu acho que eu vou embora vai mesmo que o Eliot Nett vem aqui agora o Eliot Nett vem aqui vem mesmo hoje é fogo do Eliot Nett, rapaz e fogo dele, vai lá pra aclimação paquerás doméstica lá eu vou lá dar um jeito de roubar aquela casa hahaha que bate com a a r o o o o o o Boa noite, boa volta!